Olá, está entrando no ar mais uma edição do Estação Cultura. Hoje tem um bate-papo com a atriz Suzana Saldanha, que apresenta o espetáculo Eu, na programação do Porto Verão Alegre. Também fica por dentro da amostra Só Lâmina, de Nuno Ramos, em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana. A gente também conversa sobre a oficina de trapézio, que começa na próxima semana na usina do gasômetro. E nós começamos com a programação do Porto Verão Alegre, que chega a sua última semana. E entre as atrações está o espetáculo Eu, de Suzana Saldanha, que pode ser visto hoje e amanhã na sala Álvaro Moreira. Tudo bom, Suzana? Tudo bom. Estava te olhando com esse cenário lindo do Elcio Rossini, né? Muito lindo. Tudo bom, tudo ótimo. Suzana, nesse espetáculo, tu é tua? Opa, para responder essa, eu até vou tocar os óculos. Não. Necessariamente não sou eu. Eu sou você. Não me confunde, por favor. Porque quando eu falo em eu, eu estou falando em você. Ontem o espetáculo foi maravilhoso, porque teve também o debate do Abrão Slavutsky. E essa pergunta surgiu no espetáculo. Por exemplo, eu tenho uma comadre minha que mora em Brasília, a Suzana Oteiral, que aliás meu nome é por causa dela. Ela veio para o Porto Alegre, ela viu todas as cinco vezes. O Talmaturgo Ferreira chegou do Rio de Janeiro para ver o espetáculo. Quando terminou, ele disse para mim, era isso que eu queria fazer. Pois é, é porque no espetáculo você conta a sua trajetória, né? Como atriz, como uma mulher que se dedicou ao teatro, mas é o momento também da gente como espectador se enxergar. Exatamente isso, porque quando você fala você tem três dedinhos aqui para mim, voltado para mim. Então, sou eu. Mas também tem muita mentira, viu? É uma biografia inventada. Tem muita coisa. Tem até um ditado que diz assim, a memória é um músculo da imaginação, né? Exatamente, Niltinho, exatamente, exatamente isso. Mas Suzana, como é que foi então contar essa trajetória de tantos anos, né? No espetáculo de mais ou menos uma hora. Pois é, como eu digo no espetáculo, eu achei... Era um domingo de sol no Rio de Janeiro e eu encontrei a crônica da Marta Medeiros e ela fazia uma resenha de um livro que estava recém-lançado, eu até ia trazer aqui para você ver, que é um livro do Abrão Slavutsk. Eu leio o livro, compro o livro, leio o livro e na segunda página tinha uma palavra só, que era desamparo. Aquela palavra parece que pulou de dentro do livro e me motivou a fazer um solo. Mas eu, imediatamente, eu telefonei para ele, para Porto Alegre. Eu fui procurar o tal do telefone. Já fazia 28 anos que eu morava no Rio de Janeiro, mas eu fui pegar uma agenda que eu tinha com o telefone do doutor Abrão Slavutsk. Telefono para ele e eu nem termino de falar. Ele diz, o espetáculo é... Você faça o espetáculo, você faça o que você quiser. E aí começa a minha trajetória para contar essa história. Não tinha nada a ver comigo. Nunca a palavra desamparo estava ligada a mim, a um sofrimento, a uma dor, pelo contrário. E eu comecei a trabalhar dentro deste tema. Mas eu vi que quanto mais eu chegasse perto de mim, mais perto do público eu estaria. Aí é que começou a entrar algumas coisas da minha vida. Suzana, eu fui teu aluno na Escola do Diogo de Souza, isso lá em 1971, eu estava na quinta série. Foi a primeira aula de teatro que eu tive na vida. Eu acho até que se eu estou aqui hoje é um pouco e muito por causa das tuas aulas. E eu te pergunto assim, para mim foi uma experiência transformadora naquele momento como criança. Chegar numa sala de aula que até então só tinha mesas e cadeiras. E aquela sala de aula livre, totalmente livre, sem nada, você dizendo para a gente trazer uma almofada para trazer, para colocar naquela sala de aula. Eu te pergunto, a arte é transformadora? Ela modifica a vida fazendo esse teu mergulho nas tuas memórias? Eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Eu custei muito a querer entrar nessa profissão, porque eu acho que dá muita valorização para o ator. fica muito com o ego, mas eu hoje te digo que sim, a arte é transformadora. E com esse espetáculo, mais do que nunca, eu tenho certeza disso. Porque uma pessoa que ontem foi pela quarta vez assistiu o espetáculo, alguma coisa mexeu com ela. Então, nem que ela diga que foi o meu espetáculo, que o eu, não interessa, entendeu? Na verdade, ela está mexendo com ela. E isso você mexe com você quando você vê um Hambler que é o rei dos desamparados. Quando você fala em Chaplin, que é o pai dos desamparados. Sim, ele mexe. E eu fico muito feliz de você dizer isso. Ainda mais hoje com a famosa idade do 7.0, que eu faço agora dia 25 de março. Parabéns. Obrigada, obrigada. E por que eu digo também a minha idade? Porque é uma forma das pessoas, como aconteceu ontem, ah, você tem essa idade? Eu digo tenho, tenho essa idade. Porque é uma forma de acalentar esperança nas pessoas que a gente pode fazer coisa com a idade que a gente quiser. Assim como você vai ser ator um dia dirigido por mim. Oba! Oba, oba! Pode escrever. Eu quero mergulhar até porque eu acho que esse é o espaço, o espaço tátil é o espaço da gente também se conhecer, né? Com certeza. Por exemplo, como é que eu estou aqui em Porto Alegre e vou para a sala de música do multipalco? Através de quem? De um aluno, de um marmessias. Ele que me chamou, ele que inaugura a sala. Então, isso aí é uma coisa muito gratificante, entende? Eu acho que sim, que o teatro é transformador e que os amigos são importantes na sua vida. Aliás, eu não saberia viver sem amigos, né? Suzana, muito obrigado pela tua participação aqui, sucesso nessa nova temporada aí no Porto Verão Alegre. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Veio o espetáculo e a gente faz ainda hoje e amanhã, nove horas da noite, na sala Álvar Moreira, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. E agora, artes visuais. Está em cartaz na Galeria Chico Stockinger, da Casa de Cultura Mário Quintana, a mostra Solâmina, com obras de Nuno Ramos. Confira. O Nuno pesquisa desde os anos 80, quando ele começou, essa questão da materialidade na pintura e no desenho. Então, isso é um pouco do trabalho dele, é isso, né? As pinturas, elas são mais monumentais, elas têm mais massa, objetos, então fica uma coisa mais densa, mais pesada. Mas nos desenhos, apesar de tudo, se tu for olhar, ele também tem uma materialidade, ele também tem uma densidade. Então, eu acho que faz parte de toda a pesquisa dele, assim, é um todo isso, né? Essa mistura de materiais, essa complexidade. Filósofo por formação e artista multidisciplinar, Nuno Ramos se dedica à literatura, compõe músicas e retomou a pintura. Solâmina, Carolina e Luz Negra, dois trabalhos visuais e uma instalação sonora, são três direções do seu mundo plástico. O Nuno começou nos anos 80, né? Com aquela geração do retorno à pintura. Então, ali ele começou a desenvolver várias linguagens ao mesmo tempo. Na verdade, ele é um... Ele faz um metabolismo, assim, com a arte, né? Ele junta tudo, ele junta a pintura, o desenho, a pintura que já quer ser uma escultura, né? Pelo seu tamanho, pelo seu volume. E essas pesquisas que ele fez depois, em relação a livros, né? Ele escreve, né? Está voltado também para a música, para a poesia. Então, acho que tudo isso é uma grande somatória, né? O que faz dele um artista múltiplo e um dos mais importantes da arte contemporânea. Luno Ramos costuma trabalhar com obras grandes, difíceis de serem montadas. Ele já levou o Globo da Morte para dentro de galerias, já colocou aviões em copas de árvores e também levou urubus para dentro da Bienal de São Paulo. Aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, é uma síntese da obra dele, itinerante. Com certeza, ele é um dos artistas mais importantes, né? Pela sua trajetória. Ele criou obras emblemáticas que levaram ele para a Bienal de São Paulo, para a Bienal de Veneza. Então, ele começou a se destacar desde muito cedo na arte contemporânea e sempre inovando, né? Tu vê uma exposição dele, tu tem uma curiosidade para ver o que ele está aprontando dessa vez, porque é sempre uma coisa bastante instigante. A capacidade de invenção dele é fantástica, porque ele transita no vídeo, na fotografia, o desenho e a pintura tem uma coisa fantástica, né? De ser quase um objeto. Então, acho que realmente ele é múltiplo nas suas ações e invenções. Na próxima semana, começa um curso intensivo de trapézio fixo na usina do gasômetro. As aulas serão ministradas pela artista sissense Ana Bernarek, que conversa conosco agora. Seja bem-vinda à Estação Cultura, Ana. Olá, tudo bem? Bom, trapézio fixo. Vamos começar explicando que aparelho ou equipamento é esse, né? Tá, vamos começar assim. A gente precisa muitas vezes usar a imaginação, né? Porque as pessoas, embora tenham toda uma criação, imaginam o trapézio sempre voando, tudo começou a partir do trapézio fixo. São duas cordas e uma barra presa embaixo e isso é suspenso no ar. Esse é o trapézio fixo. Ele fica parado e o corpo é que está em movimento ao redor dele. Bom, não só a questão do movimento, mas também a questão de força e agilidade e equilíbrio que é necessário para não fazer o pêndulo, né? Mas trabalhar no trapézio parado, né? É, a nível de treinamento, o trapézio, ele foi criado na ginástica. Ele sempre foi um equipamento mais da ginástica, né? O circo começou a se apropriar disso e tornar uma arte justamente porque os artistas faziam milhões de coisas no trapézio. A gente tem pêndulos, como tu falou, a gente tem pêndulo do corpo, mas para tu controlar isso, tu primeiro precisa reconhecer muito o teu corpo nas posturas estáticas, para depois deixar isso dinâmico. Bom, e essa oficina, ela é pensada para que público? Pode ser os mais iniciantes, quem nunca trabalhou com questões físicas ou trabalhou o seu corpo em cena, pode estar pensando e tal. Com certeza, é uma expressão, né? A gente reconhece o nosso corpo como uma forma de expressão, só que no ar, em uma outra ocupação, um outro palco, eu diria, né? Uma outra maneira de se expressar. É uma oficina mista. Eu recebo, o meu público, ele se divide, né? Eu recebo pessoas que, desde pessoas que querem, buscam um treinamento que não seja um treinamento linear, como normalmente é um treinamento de academia, né? O meu treinamento, ele não é linear. Na verdade, o treinamento do circo, ele não é linear. Tu vai trabalhar, muitas vezes, específico com cada técnica, mas tu busca diversas formas de trabalhar isso. E sim, quem busca uma outra forma de expressão, também acaba me procurando. Tipo, tenho atores, atrizes que já quiseram fazer o curso e eu acho isso fundamental, porque tu leva toda a tua bagagem que tu tem de expressão corporal e tu transforma isso em cena com o trapézio, né? Isso é uma missão, é o mais difícil, na verdade. Mas é lindo, é incrível. Eu acho que justamente a gente estava conversando um pouco sobre o quanto pessoas que já trabalham o corpo, a expressividade de alguma forma, podem estar utilizando esses elementos do circo que têm se utilizado muito, cada vez mais forte, essas questões do circo, tanto os malabares, tanto com as técnicas de equilíbrio para o teatro mais contemporâneo, né? Com certeza. Na verdade, não é de hoje, né? Que existe esse hibridismo entre a dança e o teatro, a dança, o teatro e o circo, essa mescla. E isso no circo, na linguagem de circo contemporânea, aquela linguagem que eu trabalho, é mais presente ainda, porque eu acho que só tem a agregar e enriquecer essa mistura, né? Embora, claro, a gente tenha como referência a base tradicional para o treinamento, existe sim uma mescla. Quando o artista chega com uma bagagem, quando o praticante chega com uma bagagem de expressão, tu nota no corpo a diferença, na execução dos truques, na maneira de se posicionar em cima do trapézio e em toda a criatividade que tem ao redor disso, né? Eu mesma estou criando um trabalho agora que ele não é puramente circo, ele tem muito da expressão da dança, muito da expressão do teatro junto. Ana, as inscrições são como? Podem ser feitas de forma? As inscrições são feitas através do... Eu mando uma ficha por e-mail, a pessoa me solicita, eu mando a ficha por e-mail com várias perguntas para que eu possa ter uma prévia, conhecer um pouco das pessoas que vão praticar esse curso. Ou pelo Facebook, pode me escrever, eu mando em anexo. Bom, 16, 17 e 18 de fevereiro, a partir das 19 horas, na Usina do Gasômetro. Isso. Obrigado pela tua presença, bom curso para ti, Sérgio. Muito obrigada. Bom, a Estação Cultura faz um rápido intervalo, mas antes, mais uma dica. Nessa sexta, acontece a Festa Baile Palmas, no Parafernália Bar. O evento traz um show da cantora Camila Lopes com a banda Sociedade Palmas Club, que exploram a música brasileira com diversas influências. O show começa às 10 horas da noite. A gente já volta com mais dicas culturais. É um instante só. Estação Cultura de volta, e agora a gente revê o som do Trio Mandê com suas músicas que misturam ritmos afro-brasileiros. Confira. Se teu corpo se arrepia E sentires também o sangue em ferver Se a cabeça viajar E mesmo assim estiveres num grande astral Se ao pisar o solo teu coração disparar Se entrares em transição da religião Se comer esfungir Se comer esfungir Que zaca Profete de carapau Se rua anda te encher de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os teus ancestrais Pode crer no axé dos teus ancestrais Pode crer no axé dos teus ancestrais Oh, 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 oh Se a cabeça viajar E mesmo assim estiveres num grande astral Se ao pisar o solo teu coração dispara Se entrar em transe, se ser da religião Se comer esfungi, quiser confete de carapal Se lua anda te cheia de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os teus ancestrais Pode crer no axé dos teus ancestrais Pode crer no axé dos teus ancestrais Se teu corpo se arrepiar E sentires também o sangue ferver Se a cabeça viajar E mesmo assim estiveres num grande astral Se ao pisar o solo teu coração dispara Se entrar em transe, se ser da religião Se comer esfungi, quiser confete de carapal Se lua anda te cheia de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os teus ancestrais Pode crer no axé dos teus ancestrais Pode crer no axé dos teus ancestrais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hoje a gente recebe o Trio Mandê. Sejam bem-vindos, Tiago, Roberta e Diogo. Bom, a ideia é pesquisa nessa música mais ancestral brasileira, é isso? Que vem de longe, inclusive. Exatamente. Nós fizemos uma pesquisa para trazer o culto africano, as nossas raízes, fazer uma grande homenagem ao povo negro, que faz parte da nossa trajetória aqui também do grupo. Bom, e esse repertório aí começa a buscar onde tem essa música afro-brasileira, ela é composta já há muito tempo e ela continua tendo repercussão na música brasileira até hoje, não é? Exato. A ideia é buscar essa música de raiz e misturar com a coisa contemporânea, por isso o uso da guitarra, o cajon, enfim. A gente tem descoberto bastante artistas interessantes aí, para mim foi uma descoberta, acho que o pessoal também. Bastante, a gente aproveitou bastante essa pesquisa. Tem bastante coisa acontecendo e o pessoal tem usado bastante a mistura até de misturar afro-beat com samba, com ijexá, aquela coisa toda, e a gente embarcou nessa onda aí. A próxima música, de quem é? É Kiko Denutti, chama São Jorge. Então vamos escutar aí, por favor. Ótimo. A Música Guerreiro é no lombo do meu cavalo, bala vem mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Me roubo sem me esforçar Aguardem são Aqui eu bai a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado Que pensou em me ferir Com um sorriso derrubo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir O gole da cachaça esguicho no ar Chorando na labuna sua corrente se quebrar E o golpe do destino esse eu sinto Mas não caio, guerreiro, é no lombo do meu cavalo Guerreiro, é no lombo do meu cavalo Guerreiro, é no lombo do meu cavalo Bala vem, mas eu não caio Armadura é proteção Avanço sob a noite iluminado Luto sem pestanejar Me roubo sem me esforçar Aguardem são Aqui eu bai a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado Que pensou em me ferir Com um sorriso derrubo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir O gole da cachaça esguicho no ar Chorando na labuna sua corrente se quebrar E o golpe do destino esse eu sinto Mas não caio, guerreiro, é no lombo do meu cavalo 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 Estação Cultura recebeu do Trio Mandê. Nós estamos agora, a partir de março, fazer uma grande festa e trazer outros convidados. O pessoal tem gente maravilhosa em Porto Alegre que pode também contribuir com o nosso trabalho. E a gente tem essa ideia, a partir de março, já vai engrenar com músicas novas, com o nosso repertório também já autoral, que a gente quer já incluir também a partir de março. Excelente. Lembrando também que vocês têm uma página no Facebook, tem também um canal no YouTube, onde estão acrescentados vídeos e coisas novas de vocês. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia, ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, foto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia, Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, foto de sereia. Ô Janaína, quando eu tô feliz, eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo. Ô Janaína, quando eu tô feliz, eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo. E é no seu colo que eu afogo a minha sede, quis te pescar, mas caí na sua rede, deitar com rios de cabelo emaranhado. Moro no mar e hoje eu sou teu namorado, e é no teu colo que eu afogo a minha sede, quis te pescar, mas caí na sua rede, deitar com rios de cabelo emaranhado. Moro no mar e hoje eu sou teu namorado, Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia, Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, foto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia, Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, foto de sereia. Ô Janaína, Janaina, quando eu tô feliz, eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo. Ô Janaína, quando eu tô feliz, eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo. Ô Janaína, quando eu tô feliz, eu choro. Ô Janaína, quando eu tô feliz, deixa eu dormir no seu colo. Ô Janaína, quando eu tô feliz, eu choro.